É o Rian, elenco do funk O couro tá comendo e ninguém tá vendo Isso que é pop E a cada letra uma levada diferente Se eu tô cantando putaria ou consciente Independente ela só quer ouvir minha voz E um rapaz de bico hoje quer falar que é nóis Mas o nosso anteforto e a oração também E olhando na bola do olho eu pego quem é quem E antes de julgar o menor cheio de sonho Lembra que o que cê quer pros outros é pro cê também Mas eu não tô pra vender ilusão pra ninguém Que é certo, é certo e respeito eu dou pra quem tem Se a vida é louca e sempre surpreende com os pinotes E mesmo se eu cair de golpe eu tô gritando a merda Então tá calma já na merda que eu tô atrasado Que hoje tem osso lá na laje com meus irmãozinhos Mais vale um de cada lado e bem acompanhado Do que mil capangas na fita e se sente sozinho Mais vale um de cada lado e bem acompanhado Do que mil capangas na fita e se sente sozinho O forte abraço pros fiel que tá do lado Então pega a visão Então deixa ela jogar E os bico acha que eu tô pra Tamarendo o rasante que a vida é só um instante Só tô aproveitando as voltas que esse mundo dá E hoje ela fala que eu tô bonito Que eu tô tomo a breque, mó chabão Graças a Deus eu sou o mesmo de antes Já que a maquiagem do homem é o tal de cifrão Já que a maquiagem do homem é o tal de cifrão J.R. no beat é mostrão E a cada letra uma levada diferente Se eu tô cantando putaria eu consciente Independente ela só quer ouvir minha voz E uma pá de bico hoje quer falar que é nóis Mas o noção tem forte e a oração também E olhando na bola do olho eu pego quem é quem Antes de julgar o menor cheio de sonho Lembra que o que cê quer pros outros é pro cê também Mas eu não tô pra vender ilusão pra ninguém Quer certo é certo e respeito eu dou pra quem tem Se a vida é louca sempre surpreende com os pinotes E mesmo se eu cair de golpe eu tô gritando a meca Então tá com a marcha na meca que eu tô atrasado Que hoje tem osso lá na laje com meus irmãozinhos Mas vale um de cada lado e bem acompanhado Do que mil capangas na fita e se sentem sozinhos Mas vale um de cada lado e bem acompanhado Do que mil capangas na fita e se sentem sozinhos O forte abraço pros fiel que tá do lado Então pega a visão Então deixa ela jogar E os bico acha que eu tô pra Tamareno rosante que a vida é só um instante Só tô aproveitando as voltas que esse mundo dá E hoje ela fala que eu tô bonitão Que eu tô tão mó breca e mó chabão Graças a Deus eu sou o mesmo de antes É que a maquiagem do homem é o tal de cifrão É que a maquiagem do homem é o tal de cifrão J.A.R. no beat é mostrão E aí Tchau, tchau.